A ação da polícia foi na madrugada de hoje, por volta das 3 horas e 30 minutos, na comunidade de Barra Grande, interior de Itapejara do Oeste. No veículo abordado foram encontrados rolos de fios furtados. Os envolvidos foram conduzidos pela polícia militar. Após mais ou menos uma semana de diligências realizadas pelas equipes da Patrulha Rural, eles logaram êxito em encontrar hoje, nessa madrugada, na comunidade de Barra Grande, um veículo que estava sendo usado para transportar os fios de cobre furtados. Então, foram apreendidos alguns fios de cobre e o veículo utilizado. Também foram presos os dois autores masculinos, maiores de idade, sendo que um deles já possui passagem pela polícia. Os dois são da região de Itapejara.